Olá, boa tarde. Hoje é a segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade. Prefeitura lança o programa É Pra Você, Uberlândia sempre à frente. Uberlândia tem sua primeira escola municipal de ensino fundamental com atendimento em tempo integral. E ainda, a Prefeitura de Uberlândia lança código de ética do servidor público e da alta administração municipal. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! É Pra Você, Uberlândia sempre à frente. O maior pacote de obras e ações da história de Uberlândia foi lançado pelo prefeito Odelmo Leão na última sexta-feira. Ao todo, serão executadas e concluídas mais de 40 obras e ações em toda a cidade até o fim de 2024. A iniciativa terá 400 milhões de reais em investimentos. O prefeito Odelmo Leão comentou a importância do programa e afirmou que reúne ações para todos os setores públicos. Para mostrar o conjunto de obras que nós estamos realizando, que beneficia toda a população do Uberlândia. É obra de comunidade urbana, sim. Ciclovias, sim. Obras sociais, comissais, sim. Obras da saúde, como a Uai Morumbi, nova que será construída. Além das cirurgias que nós contratamos também. Então, são certas ações que a Prefeitura desenvolve e beneficia o povo do Uberlândia. Entre as principais obras, destacam-se a ampliação e a reforma do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro. As intervenções permitirão melhorias nos atendimentos em obstetrícia e a construção de um novo ambulatório. A unidade também receberá nova pintura e reforma da cobertura do átrio e das capelas. Já o bairro Morumbi terá a quinta unidade do CEAI, que oferecerá, por exemplo, atividades esportivas, educacionais e de recreação. O novo CEAI terá capacidade para atender mais de 15 mil idosos por mês. Destacamos também a reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Uberabinha. Doze reatores serão reformados e mais dois serão instalados. Com as obras, a estação terá capacidade de atendimento do tratamento de esgoto para 1 milhão e 200 mil pessoas. Mas estas são apenas algumas das obras. Tem muito mais em diversos setores da cidade e você pode conferir a lista completa no portal da Prefeitura de Uberlândia. Educação Municipal fica ainda melhor. O prefeito Odelmo Leão também inaugurou na última sexta-feira a primeira escola municipal de ensino fundamental, com atendimento em tempo integral. A escola municipal doutora Frânio de Freitas Azevedo fica no bairro Granville, na região leste. A unidade possui capacidade para atender 700 estudantes do primeiro ao quinto ano no ensino regular, sendo que 200 destes frequentarão o período integral. As aulas no ensino regular já começaram e as turmas, com horário estendido, iniciarão no dia 28 deste mês. As turmas também serão formadas por estudantes já matriculados na escola que manifestaram interesse. As inscrições para o período integral começaram hoje e vão até a próxima sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Escola, que fica na Avenida Manuel Lúcio, número 400, no bairro Granville. O prefeito Odelmo Leão garantiu a excelência no atendimento aos alunos. Pode ter certeza, vai ser um dos melhores equipamentos da educação municipal do Berlândia. Não só pela sua construção, mas pela equipe humana que está aqui. As diretoras, professores, professoras, colaboradores. E o resultado final são as crianças. Este é o que vale. Condutas éticas do Poder Executivo Municipal ganham documento norteador. Mais uma ação da Prefeitura é desenvolvida para implementar, estabelecer e fortalecer boas práticas no serviço público municipal. Desta vez é o Código de Ética do Servidor Público e da Alta Administração Municipal. O documento foi lançado pela Comissão de Ética Pública Municipal na manhã de hoje, no auditório da Prefeitura. O instrumento ético é um desdobramento do decreto assinado pelo prefeito em dezembro de 2019. O decreto instituiu o sistema de gestão ética do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de promover ações coordenadas para a conduta ética no ambiente público. O busão social chegou hoje ao bairro Tayamã e fica até a próxima sexta-feira. O veículo itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação estacionou na Rua dos Trombones, em frente à Unidade Básica de Saúde do bairro Tayamã. No busão social, a população pode solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de encaminhamentos para solucionar demandas. Entre os serviços oferecidos, tem cadastramento e recadastramento do Cade Único e isenção da tarifa de água e esgoto do DEMAI. O atendimento do busão social é gratuito e acontece das 8h30 da manhã até a 1h da tarde. Não precisa agendar horário. O serviço também atua na prevenção de problemas e conflitos. entre consumidores e fornecedores. Não precisa agendar horário e os atendimentos são feitos do meio-dia até às 5h da tarde. Atenção, condutores de veículos. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que realiza de hoje até a próxima sexta-feira a interdição parcial da Avenida Anselmo Alves dos Santos, em frente ao Centro Administrativo Municipal. A interdição será das 7h da manhã às 15h para as 5h da tarde. Quem passar pelo local deve ter a atenção redobrada. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.